Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, também o Sr. Presidente da Comissão de Poder Local, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAF e na sua pessoa os demais membros da direção. E dizer muito sucintamente que finalmente foram conquistadas ou repostas algumas normas do poder autárquico, que foi de facto muito beliscado ao longo destes quatro anos, nas suas diferentes dimensões, que aqui não posso escapulizar pelo reduzido tempo que tenho, mas o importante para dizer que foram introduzidas alterações muito complicadas na gestão equitativa das freguesias, particularmente a Lei dos Compromissos, o acesso às plataformas para publicitações, e dizer que, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, é muito importante que se continue a privilegiar as freguesias como o elo de ligação mais próximo das populações, pelo papel que desempenham no espectro da descentralização do poder local do país. E dizer também que entendemos que é possível ir mais longe, falou-se há pouco do travão da Lei das Finanças Locais, mas quem fez a lei, quem a aprovou naturalmente, é que colocou lá o travão, se não tivesse colocado, naturalmente que as repercussões limitativas, ou que restringem a transferência maior de fluxos financeiros, seria naturalmente diferente. E também dizer que teria sido oportuno, quando foi produzida a Lei 73, em 2013, a Lei das Finanças Locais, e também a Lei de Competências, a Lei 75, poderia ter sido muito mais longe, para dignificar o papel que as juntas freguesias desempenham. E também dizer que o espaço do cidadão é uma falsa questão, porque entendemos que não é muito apropriado fazerem-se, estabelecerem-se protocolos com as juntas freguesias, para disponibilizar espaços de acesso ao cidadão para determinados serviços, e as freguesias tenham que disponibilizar parte desses honorários para a Administração Central. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum, quem presta o serviço é que deve cobrar a totalidade das taxas. E fazia aqui duas perguntas muito objetivas ao Sr. Presidente, se de facto penso que o que é muito importante, e para dar dignidade e dignificação ao trabalho que as freguesias desempenham, junto às populações, se não estará na altura de se estabelecer um simplex, para as freguesias, porque há freguesias com pequena dimensão e a burocracia é demasiadamente elevada, se não estaríamos na altura de estabelecer aqui um simplex para as freguesias, e também qual é a perspectiva que tem para continuar a desenvolver um trabalho de acompanhamento junto do Governo da Administração Central, no tocante à reorganização administrativa, à reforma administrativa, que está muito longe de ter sido e ter gerado um consenso de apoio às populações. E para cumprir o tempo, termino e agradeço.